Alô, boa noite. Vamos dar início a essa palestra então, né, sobre segurança, pôsteres. A ideia dessa palestra é discutir esse tema, né, segurança de banco de dados e mostrar para vocês que vocês podem utilizar o pôsteres para construir o banco de dados mais seguro do universo. Eu não sei se todos estavam na minha primeira palestra de hoje, né, mas eu trabalho no sistema de proteção da Amazônia, a minha formação toda na área da computação e eu faço parte da comunidade brasileira de pôsteres, por isso que nós estamos aqui nesse dia divulgando essa tecnologia e discutindo esses temas, tá. Bom, nós vamos começar a falar de segurança, mas primeiro de tudo a gente precisa discutir no contexto da segurança da informação, o que é segurança. Então, de maneira bem acadêmica e bem didática, nós podemos explicar segurança como dica. Segurança é dica, né. Alguém quer me ajudar aqui a explicar o que é dica? O D de disponibilidade. I de integridade. C de confiabilidade. E A de autenticidade. Essas quatro letrinhas aí, que formam a palavra dica, ela nos dá uma boa dica, com perdão de trocadilho, do que é a segurança e do que que envolve a segurança nos seus diversos aspectos. Então, é necessário a gente comentar sobre isso, porque a proposta aqui é a gente discutir como montar o banco de dados mais seguro do universo. Então, a primeira coisa é você ter a noção desses quatro pilares da segurança. Então, o D de disponibilidade tem a ver com a informação ou o dado estar disponível para quem dela precisa. Então, se o objetivo dos sistemas de informação é fornecer informação para tomar a decisão, é fornecer informação para que alguém possa se apoiar nesta informação para tomar uma decisão, essa informação precisa estar disponível para essa pessoa. Se por algum motivo ou outro essa informação não estiver disponível, a pessoa não pode usar. Consequentemente, o sistema de informação perde o seu valor, ou, no mínimo, perde-se a razão de existência do sistema. Perde-se a razão de existência do banco de dados, se eu tenho um banco de dados, na hora que a pessoa precisa do dado para gerar a informação, não tem acesso. Então, disponibilidade tem a ver com isso. Tornar o dado disponível para quem precisa. Já a integridade é uma outra propriedade que diz respeito à integridade da informação ou do dado. O dado estar, ou a informação estar íntegro. Então, quando o usuário da informação receber aquela informação, ele tem que ter a certeza ou ele tem que ter a garantia que aquela informação está íntegra, que aquela informação, por exemplo, não foi modificada, não foi alterada, não foi adulterada. Então, esse é um outro, é um outro pilar importante e que nós temos que levar em consideração. Confidencialidade é importante também, porque existem determinadas informações ou determinados dados que precisam estar disponíveis para determinadas pessoas e ninguém mais. É igual a senha do celular de muitos de vocês, não é? É super confidencial. A senha do banco, a senha do banco interessa para você só, para mais ninguém. Mas com dado, com informação é a mesma coisa. Nós temos aquelas informações que, por sua natureza, ela interessa a um grupo restrito de pessoas. Então, nós, em termos de segurança, temos que garantir isso. Aquela informação ser vista, acessada, apenas por quem? De direito. Essa é a confidencialidade. E o há autenticidade. A autenticidade tem a ver com você poder garantir que aquela informação realmente foi a informação passada por determinada pessoa, por determinado sistema. Eu não posso ter uma informação que eu não tenho segurança de onde ela veio, de quem me passou, se ela é ou se ela não é. Então, a autenticidade tem a ver com isso. Tem alguns autores que relacionam também, em segurança da informação, um termo chamado não repúdio. O que é o não repúdio? É o usuário que enviou a informação, não dizer que não enviou. Eu envio a informação, depois eu não enviei. Não fui eu. O não repúdio tem a ver com garantir isso. Aquele que enviou foi ele mesmo que enviou e ele não vai negar isso. Mas, de maneira geral, esses pilares nós encontramos na literatura sobre segurança. Então, quando a gente fala de construir o banco de dados... O que foi? O óculos. Estou com o óculos na cabeça, desculpa. Vou colocar aqui do lado, mas não é para sortear o óculos, tá, pessoal? Nós vamos sortear o elefante e algo mais aqui. Aliás, quem é que está com fome aí? Muita gente, né? Pois é, pessoal. Tem uma sacola cheia de amendoim. O que mais nós temos aqui? Cookies. Quem gosta de amendoim e doce? Então, depois vocês me ajudam na palestra que tem amendoim aqui, cookies, para todo mundo. Tá? Bom, então, pessoal, só para voltando aqui na palestra, nós precisamos garantir isso no nosso banco de dados para que nós tenhamos o banco de dados mais seguro do universo. Nós temos que garantir a dica. Disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade. Isso tem que estar previsto, né? Ainda sobre segurança, nós não podemos esquecer que a segurança, ela envolve muito mais do que um sistema. Ela envolve muito mais do que o sistema agenciador de banco de dados. Porque a segurança, ela envolve, por exemplo, política de segurança. Eu não posso conversar sobre segurança da informação numa organização se eu não tenho uma política de segurança implantada numa organização. política de segurança? Olha, eu tenho que ter documentos que discipline a segurança da informação. Por exemplo, quem é que tem direito a acessar determinada informação? Que tipo de informação deve ser fornecida para determinado grupo? Quais são as responsabilidades de determinada pessoa com relação à informação? Eu não sei se algum de vocês já assinou, em algum momento, termos de confidencialidade, termos de responsabilidade. As empresas estão fazendo isso para as pessoas hoje, né? Porque isso está lá na política de segurança. Então, pessoal, se não tiver uma política de segurança bem definida, nós vamos ter problema. Veja que política de segurança, pessoal, não é software. Não é Postgres. Não é sistema agenciador de banco de dados. Mas ela vai ser implementada no Postgres. Ela vai ser implementada com a ajuda do sistema agenciador. Então, ela tem que estar definida. Ah, Luiz, mas eu não tenho como criar isso na minha empresa. Bom, precisaria existir isso na sua empresa. Se não tem escrito, já é um problema. Mas, de alguma maneira, a gente tem que descobrir qual a política de segurança da informação na empresa. Outra coisa, a segurança tem a ver também com segurança física. Quem já ouviu falar de sala-cofre? Sala-cofre. O que é uma sala-cofre? Você pode me ajudar? Sala-cofre. É, isso também. Quem mais falou de sala-cofre aqui? Pessoal, sala-cofre. Cofre, vocês lembram o que é? Né? E uma sala-cofre? É uma sala-cofre, né? Vocês imaginem o banco de dados de vocês guardado numa sala que tem a segurança análoga a de um cofre. O cofre não é todo mundo que tem a senha, né? Não. O cofre não é todo mundo que entra. O cofre tem proteção contra incêndio. Tem cofre que tem proteção contra inundação também. Um bom cofre. Então, sala-cofre é algo físico, pessoal. É uma sala onde são dotadas de dispositivos de segurança, como controle de incêndio, controle de acesso, controle de inundação, onde os seus equipamentos estão rodando lá dentro dessa sala. Outra coisa. Extintor de incêndio. Tem a ver com segurança? Tem. Ué. Se pegar fogo no CPD da empresa. Tem gente que gosta de falar de CPD ainda, né? Se pegar fogo no computador da empresa. O que adianta ter antivírus? O que adianta ter o pôster? O que adianta ter senha se pegar fogo no computador? Ah, mas isso não acontece, né? Acontece. Acontece. Quem era aqui de Porto Velho lembra da famosa enchente histórica, da cheia histórica de 2000 e... 14. O que aconteceu com o TRE? Ficou debaixo d'água. O que fizeram com os computadores do TRE? Retiraram. Graças a Deus, retiraram antes. Né? Porque se deixasse lá ia afogar o computador. Com tudo. Então, a segurança tem um aspecto da segurança física também, que tem que ser considerado. Na nossa palestra, obviamente, nós vamos tratar muito de segurança lógica. que envolve o uso de software. Que envolve o uso do pôsteres. Mas veja, para que eu tenha o sistema, o banco de dados mais seguro do universo, eu tenho que considerar a política e a segurança física também. Olha só, pessoal. Eu perguntei agora para vocês, né? Vocês lembram dessa imagem aqui que está à direita de vocês em cima? Lembra desse fato? Pois é. Queda das torres gêmeas, os atentados terroristas de ontem e setembro. Está relatado em alguns livros, sistema de informação, uma história bem triste. Além de, o fato por si só já é triste, mas, para nós, da área da computação, tem um fato peculiar, triste também, que é o seguinte. Já ouviram falar de backup, de cópia de segurança? Nós tínhamos algumas empresas que tinham a seguinte estratégia de backup. A sede da empresa ficava numa torre e o backup estava na outra torre. É uma boa prática, não é? Você ter backups em locais fisicamente diferentes, é uma boa prática de segurança. É mais caro, mas é mais seguro. Se um lugar pegar fogo, o outro está inteiro. Infelizmente, aqui, essa tragédia, as duas torres caíram. Então, nós tivemos o caso de empresas aqui, que simplesmente pararam de existir de uma hora para outra. Porque o backup estava na outra empresa. Isso tem a ver também com segurança física, gente. Agora, essa notícia, eu peguei na internet, obviamente, no G1, é uma notícia, se não me falha a memória, uma notícia de abril. Vocês devem ter acompanhado, né? Que foram o caso do roubo dos dados do Uber. Então, por que segurança é importante? Por que se fala tanto de segurança e por que nós estamos discutindo segurança aqui em nível de banco de dados? Porque a segurança, pessoal, ela traz prejuízos. Roubo de dados traz prejuízo. Traz um problema para a imagem da empresa. Você acha que não afetou o Uber? Afetou demais o Uber isso, o vazamento. O usuário do Uber não se sente seguro mais. Eu não me sinto seguro. Tudo bem, eu tenho uma senha lá, eu tenho uma conta lá, mas eu acho que os meus dados podem ter sido vazados. E aí? E aí eu não sei se algum de vocês fazem. Se faz, não me fale, que eu não quero saber. Mas você conhece alguém fatalmente que usa a mesma senha para tudo. É a senha do Uber, é a senha do e-mail, é a senha do banco, é a senha do celular. A namorada dele não pode descobrir a senha, porque se descobrir vai ver tudo. Então, olha só. Tem várias pessoas que usam a senha do Uber, a mesma senha do Gmail, a mesma senha do banco de dados, a mesma senha do banco. Então, a imagem negativa da empresa, prejuízos financeiros para a empresa. Nós tivemos o caso, pessoal, que aconteceu no Brasil de empresas que sofreram sequestro de dados. Já ouviram falar? Ah, sequestro de dados foi tema do Fantástico. Um grupo mal intencionado acessa os sistemas das prefeituras, bloqueiam os sistemas, capturam os dados, e a prefeitura tem que pagar para ter acesso aos seus dados de novo. É crime, mas é prejuízo financeiro. Perda de vantagem competitiva. Descontrole da empresa. Você imagine você perder todos os sistemas. Quanto mais em rede nós estamos, mais problemas nós temos quando a gente tem disponibilidade de dados, por exemplo. Olha só, pessoal. Essa imagem que vocês estão observando, ela traz algumas informações interessantes, conceituais sobre segurança, e ela mostra mais ou menos, teoricamente, como é que é o relacionamento entre risco, vulnerabilidade, ameaça, controles. Então, olha só, aqui nós temos os riscos, bem no centro ali. As ameaças, elas aumentam os riscos. Riscos para os ativos de informação. O que é o ativo de informação? O banco de dados, os sistemas informatizados, os dados em si. As pessoas que manipulam esses sistemas também podem ser considerados. Mas olha só, os controles podem reduzir os riscos. As ameaças exploram as vulnerabilidades. Ou seja, pessoal, existe toda uma dinâmica onde as nossas empresas, as nossas organizações, os nossos sistemas, os nossos bancos de dados, estão constantemente expostos a riscos. As ameaças vão explorar as vulnerabilidades. E os riscos vão ter um reflexo muito grande nos ativos de informação da empresa. E os ativos de informação da empresa, todos têm valor. Então, essa dinâmica aqui, nós precisamos atuar nessa dinâmica de modo a reduzir os riscos cada vez mais. Tentar neutralizar, nos protegermos contra as ameaças. Tentar reduzir as vulnerabilidades. A gente tem que quebrar esse ciclo aqui. Na verdade, não necessariamente é um ciclo, mas nós temos que quebrar esses relacionamentos de modo que a gente consiga cada vez mais deixar os nossos ativos protegidos. Então, daqui para frente, a gente vai falar um pouco de ameaça, de vulnerabilidade, porque essas coisas todas estão relacionadas. Por exemplo, nós temos ali os requisitos de segurança. Os requisitos, os riscos vão indicar os requisitos de segurança. E, através dos requisitos de segurança, nós podemos implementar os controles que vão atender esses requisitos. Alguns requisitos precisam estar descritos, por exemplo, na política de segurança. Então, isso tudo tem a ver com a segurança, com a segurança física, lógica, das nossas informações. Eu não sei que vocês já ouviram falar de uma organização chamada OWASP. OWASP é uma organização, é uma comunidade, que se reúne para discutir, criar material, disseminar material sobre segurança de sistemas web. E ela tem um relatório muito interessante, que é essas, as ameaças da OWASP. Geralmente, eles relacionam as dez principais ameaças para os sistemas informatizados. A última versão que nós temos foi a versão de 2017. Eu não vou conseguir ler aqui, mas nós temos algumas ameaças, por exemplo, injeção de código SQL, SQL é a primeira, a segunda é quebra da dedicação, a terceira é exposição de dados de senha, e assim por diante. Veja, pessoal, por que eu trouxe esse dado aqui, essa informação para você? Porque as ameaças são reais e acontecem. Eu mostrei ali dois exemplos anteriores, mas fora esse, nós temos vários. E a gente precisa trabalhar em cima dessas ameaças aí. Então, olha só, o que tem a ver a OWASP com o POSIX, com o banco de dados? Geralmente, os sistemas web, eles operam e eles consultam bases de dados. Então, fatalmente, os nossos bancos de dados estão expostos a esse tipo de ameaças aqui. E a gente precisa, para ter o banco de dados mais seguro do mundo, neutralizar essas ameaças, cada uma delas. São diversas receitas para isso. Nós poderíamos fazer uma palestra para cada uma delas aqui. Mas, o recado que fica é, você precisa conhecer as ameaças para ir atrás de procurar soluções para minimizar, para reduzir, para eliminar essas ameaças. quando nós falamos de banco de dados, nós precisamos considerar alguns vetores de ataques. Veja que, até esse momento da palestra, eu mostrei para vocês que nós temos ameaças de diversos tipos, desde o incêndio, uma inundação, um desabamento, passando lá pelas ameaças que nós sofremos pelo simples fato do nosso sistema estar plugado, conectado, de frente para a internet. Mas, aqui, nós temos algumas informações de vetores de ataques diretamente em banco de dados. Eu até coloquei essa referência aqui embaixo, uma referência muito interessante, onde o autor discute e apresenta cada uma dessas ameaças aí. Então, veja, alguns vetores de ataque externo. Segurança, trust. Pessoal, no Postgres, nós podemos configurar algumas conexões que nós vamos receber no banco de dados, nós podemos configurar para que elas sejam tratadas como trust. Trust, o que é mesmo? Trust, a palavra em inglês, trust? O que que é? Confiança? Né? Eu posso configurar para que algumas conexões sejam consideradas pelo banco de dados simplesmente segura. Isso é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque se alguém atacar aquela conexão lá, ela vai ser tratada do banco como algo seguro. É uma porta de entrada. então essa é uma ameaça que ocorre muito no banco de dados. Ah, eu vou deixar o acesso lá pela máquina do usuário Júlio como totalmente confiável. Então, vou abrir o acesso pela máquina dele porque ele é um cara que sabe muito, cuida das coisas. Mas e se a máquina dele for atacada? Outra coisa, os acessos de administrador, o pessoal da computação, o pessoal que trabalha com banco de dados, adora ter senha de super administrador. adora. Parece que é um fetiche. Parece que ele se sente bem, né? Nossa. É igual aquele bombado que vai para a academia fazer exercício, né? Sai da academia se sentir no máximo. O cara, quando ele entra para trabalhar com banco de dados, que ele pega a senha de administrador e sai sentido máximo. Todo confiante, porque eu sou o administrador. Eu posso tudo. Realmente, o administrador pode tudo. Inclusive, acabar com tudo. Então, o uso indiscriminado de senha de administrador de sistemas de bases de dados é problemático, é o vetor de ameaça. Porque se alguém obter aquele acesso, vai poder fazer tudo no seu banco de dados, até apagar tudo o seu banco de dados. Apagar todo o seu banco de dados. Outra coisa, roubo de senha, roubo de autenticação. Isso é um vetor, quando a gente considera banco de dados, importantíssimo. Roubo de senha. quem aqui já conhece uma pessoa cuja senha é 123456? Quem conhece? Depois, quem conhece, vem pegar um amendoizinho comigo aqui, um brownie. Seu pai? É, todo mundo conhece. Uma vez, eu fui acessar uma rede Wi-Fi, aí eu perguntei para a pessoa qual é a senha, e a senha era bem criativa. 123456-789. Ó, criativa, né? São as senhas mais testadas. Teste 123. Meu Deus do céu, teste 123. São senhas fáceis de ser roubadas, né? Em algumas organizações, para não ter esse problema, a senha inicial é o CPF da pessoa, pelo amor de Deus. CPF é quase que um dado público hoje. Então, roubo de senha é um vetor importantíssimo. Gente, eu estou falando isso para vocês, dizendo assim, a gente tem que combater essas coisas. Né? Roubo de servidor. não é muito comum, né? Mas acontece. O camarada teve acesso físico à empresa, chegou lá, viu aquela máquina, aquela coisa maravilhosa, colocou debaixo do braço e foi embora. Não, mas isso não acontece. Será que não? Todo servidor de banco de dados é igual uma geladeira que não dá para carregar? Não. Não. Então, o roubo da máquina em si é um vetor de amanhã. Captura de tráfico. Isso é muito comum, né? Quer dizer, tem alguém escutando ali, observando, acompanhando o que está passando na sua rede e está pegando o dado ali. Está roubando o dado ou pode estar querendo alterar o dado também. Tem que cuidar com isso. Pode falar. ó, obviamente nem todos escutaram a história que o Elias contou aqui, mas ele trabalhou numa empresa e que as pessoas que trabalhavam na empresa não conheciam todos da TI, da área de TI. Então, quando alguém queria roubar um computador, ele chegava lá e dizia, ó, eu sou da TI, eu preciso levar seu computador. Entregava o computador e levava embora. Isso não é a historinha que ele inventou aqui para ganhar um amendoim, né? Que, aliás, já ganhou um amendoim hoje, né? Vai ganhar de novo, hein? Vai sentir igual o superadministrador hoje, né? Então, veja, pessoal, isso acontece. Isso aí, ataques de engenharia social, é uma coisa... Quando eu comecei minha vida de professor, eu fui orientar um trabalho de um aluno sobre engenharia social. E eu confesso para vocês que no início da carreira eu não tinha muito conhecimento sobre pesquisa científica, sobre ética em pesquisa, e eu simplesmente sugeri e orientei que o aluno fizesse o ataque social a uma instituição de ensino. O que ele conseguiu de usuário e senha, pessoal, por telefone, era coisa incrível, quando eu cheguei para avisar o diretor que a gente estava fazendo esse ataque, ele já tinha acionado a Polícia Federal, inclusive. Então, assim, mas foi tudo resolvido, não façam isso, isso não é ético, não é assim que funciona a pesquisa, hoje eu sei, hoje eu não orientaria mais, mas a coisa mais fácil do mundo é você conseguir por telefone, usuário e senha de muitas pessoas. É fácil, é fácil. Quem já ouviu falar do Kevin Mitnick? Kevin Mitnick, um hacker super famoso, escreveu vários livros, inclusive livros sobre engenharia social. Vale a pena dar uma olhada nisso. Mas como as pessoas gostam de confiar nas outras pessoas? Porque as pessoas são boas, eu sou bom, vocês são bons, nossa índole é boa, nós gostamos de confiar nas pessoas, mas tem gente que se aproveita disso. Olha só, algumas ameaças internas, aquilo ali, está fora do nosso banco, mas e dentro do nosso banco? Bom, permissões dos objetos do banco de dados. As pessoas, às vezes, não se preocupam com isso. Atribui permissão de acesso total, todas as possibilidades possíveis a uma tabela, a uma função, mas espera aí, realmente precisa disso? Isso é uma fonte de ataque, uma ameaça, é um vetor de ataque. o SQL injection, a injeção de SQL, injeção de código, isso é um problema em banco de dados, todo administrador de banco de dados tem que se preocupar com isso, como tratar isso, às vezes, sentenças SQL sendo passadas por endereços da web, e outras formas mais modernas e mais sofisticadas de ataque de injeção de código, SQL, vulnerabilidades da aplicação. Pessoal, o Postgres, como nós já vimos comentando, o Postgres é ótimo, te ajuda a implementar qualquer política de segurança, mas não é livre de falhas. Inclusive, existe um site do Postgres que você consulta lá todos os patches de segurança que eles recomendam que se implemente, que você coloque no seu sistema. O próprio sistema pode ter vulnerabilidades, vulnerabilidades das aplicações que acessam o Postgres, porque às vezes eu configuro o Postgres, que é uma maravilha, mas a aplicação que acessa o Postgres é vulnerável. Então, é outra fonte. E, finalmente, aqui, o comprometimento do sistema operacional. Olha, pessoal, ainda tem gente hoje que utiliza servidor de banco de dados em sistemas Windows. Não, não sou eu, não. Estou fazendo assim para ninguém xingar. Não sei. Tem gente que acredita que é seguro. Tem gente que toma algumas medidas para tentar parecer seguro. Mas, um ambiente Linux não configurado adequadamente, ele também é inseguro ou também pode ser inseguro. Mas, isso aí é igual pular de paraquedas, bunk jump, quem gosta de bunk jump? Quem já pulou de bunk jump? Eu não vou pular nunca, se Deus quiser. Mas, tem gente que adora. Tem gente que gosta de viver perigosamente. E tem gente que tem servidor Windows. Fazer o quê? Cada um com seus gostos. É brincadeira, tá, gente? Olha, mas o sistema operacional é um vetor de ataque importantíssimo. Então, às vezes, não basta você controlar só o Postgres, você tem que controlar o sistema operacional também. Agora, olha só, até aqui nós falamos de segurança física, segurança das instalações, política de segurança, que não basta a gente se preocupar só com o Postgres, a gente tem que se preocupar também com outras coisas, como, por exemplo, o sistema operacional. Mas, assim, pessoal, em termos práticos, dicas, práticas, coisas que eu posso fazer para tornar o meu banco de dados bem mais seguro. Eu vou comentar algumas delas para vocês. Algumas. Olha lá a primeira. Controlar a autenticação dos clientes. Você tem diversos clientes que acessam o seu banco. Você tem que controlar quem é que está se autenticando, como ele está se autenticando, de que forma. É direto no banco, é direto no sistema gerenciador de banco de dados, é ele que trata, é a aplicação de que trata, que forma que esse dado da autenticação é trafegado até chegar no seu banco. A rede é segura? Então, controlar a autenticação tem a ver com tudo isso. Os usuários precisam se autenticar para acessar seu banco. Eu imagino que se não precisar já é um problema. Mas, se ele se autentica, você precisa gerenciar isso aí, você precisa acompanhar esse aspecto. Veja que envolve aplicação, envolve rede, envolve o banco, envolve o Postgres em si. Outra coisa, configure o servidor. Configure o servidor. Olha, como professor acadêmico, sempre que eu vou ministrar aulas de banco de dados, eu faço utilizando o Postgres. Primeiro motivo, que eu sou da comunidade de Postgres, eu gosto de participar dessa comunidade. Antes disso, o Postgres é bom para caramba, então vale a pena o aluno conhecer o Postgres, que ele vai trabalhar com o Postgres fatalmente. Mas, uma coisa que eu acho legal no Postgres, para aluno, para aquele garoto, para aquela garota que nunca trabalhou com banco de dados, que nunca fez nada, ele instala o Postgres na máquina dele de forma bem fácil. Ele instala o servidor, o sistema de iniciador de banco de dados, o servidor de banco de dados no notebook dele, que não tem muita memória. E vai funcionar. e funciona legal. Às vezes demora um pouquinho para responder uma consulta, mas as consultas que a molecada faz na faculdade não são assim tão complexas. Então vai responder rapidinho, ele não vai nem perceber. E tem gente que, por quê? Hoje o Postgres tem, por exemplo, instaladores gráficos. Tem algumas empresas que disponibilizam no site oficial um instalador gráfico. Instalador gráfico, pessoal, é aquele instalador que você põe para executar lá no ambiente Windows e aí você aperta assim, next, 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 próximo, 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 finish, fim. Instalou. Igual mágica, né? Legal, o Postgres instala assim. Só que essas configurações são muito conservadoras. Eu imagino que quando o pessoal fez o aplicativo e imaginou assim, lá em Porto Velho ou lá em Giparaná ou lá em Rio Branco no Acre, o cara está lá nos Estados Unidos pensando nisso, ele vai querer rodar o Postgres num notebook velhinho, com pouca memória. Então eu vou colocar uma configuração padrão que permite que ele rode. Só que essa configuração padrão ela não é legal para você usar em ambiente de produção. O mesmo vale para as configurações de segurança do Postgres. Então você precisa configurar o seu servidor. Precisa. Precisa fazer um ajuste fino com relação à segurança. Tem vários parâmetros para isso. Gerenciar os usuários, os papéis, os grupos. Gerenciar o super usuário, não é todo mundo que é super usuário. Não é. Usar criptografia nas conexões. O Postgres suporta, pessoal, SSL. SSL eu tenho uma conexão criptografada. Você pode usar isso no Postgres. O Postgres te dá essa possibilidade. Sabe outra possibilidade que o Postgres te dá também? Criptografar todo o seu banco. Já imaginou? Todo o seu banco, pessoal. Todas as tabelas, todas as colunas, tudo? Criptografa, tudo. O Postgres permite isso? Permite. Se você quiser só algumas colunas, ele também deixa. Mas estamos falando aqui de tudo. Ah, é uma forma, né? É. Tudo bem. Tem custo? Tem custo isso aí. Né? Seu criptografo, quando eu vou usar, eu tenho que fazer o caminho inverso. De criptografar. Né? Mas você pode fazer. Ó, controla quem é que está conectado no seu banco. Ah, eu sei quem é que está conectado no meu banco. Eu tenho 10 usuários, só eles que acessam. Mas o que ele está fazendo? Quando? Como? De que forma ele está acessando? É ele mesmo que está acessando? Você tem que controlar isso. Pessoal, nós falamos aqui de gerenciamento de usuários, de controlar quem está no banco. O Postgres permite que você implemente os grupos, os papéis, coloque os usuários nesses grupos, atribua os papéis aos usuários. Ele faz isso de uma maneira muito boa, muito legal. Então, você pode contar com o Postgres para isso também. Faça auditoria. Você pode usar PL, PGSQL, por exemplo, linguagem procedural qualquer. Você pode criar gatilhos e implementar auditoria no seu banco. Quem é que está conectando? qual o horário? O que ele está fazendo? Quais são as tabelas? O que ele fez em cada uma das tabelas? Quanto tempo ele ficou conectado? Quem deletou? Quando foi deletado? Quem alterou? Por que alterou? Você pode implementar algumas dessas coisas, utilizando linguagem procedural, utilizando gatilhos, utilizando procedimentos armazenados que o Postgres 11 vai suportar? Então, essa é uma dica também. Ó, mantenha o sistema atualizado. Tem gente que não gosta de atualizar o sistema. Poxa, mas atualizar o sistema gerenciador de banco de dados, atualizar o servidor de banco de dados não é tarefa trivial. Não é. Não é. É perigoso. É perigoso. Porém, nós estamos falando de segurança. Tem algumas atualizações do Postgres, especificamente, que trazem especificamente atualizações de segurança. vai lá na documentação oficial, tem Security Information, um site dentro do site oficial do Postgres, ele te dá todos os patches de segurança recomendados. Você precisa atualizar o sistema, porque se tem uma vulnerabilidade e o Postgres descobriu fatalmente, muitas pessoas mais intencionadas sabem também. Tá? Olha só, não use segurança trust, não confie em ninguém. Todo usuário tem que ser autenticado, tem que partir do princípio que você não sabe quem é, a senha tem que bater. Olha só, uma boa prática, separe os conjuntos de dados. São bases diferentes? Separe esses arquivos, separar fisicamente mesmo, colocar em disco, partições diversas. Separe os arquivos de log, separa os arquivos de configuração, separa os arquivos de dados. O Postgres permite que você faça isso, pessoal. Você pode ter aí o log num lugar, os arquivos de configuração no outro, os dados no outro. O que que isso influencia? Olha, se dá problema num disco de configuração, não afetou o dado, não afetou o log. Por exemplo, claro, aí você implementa as replicações, as seguranças. Evite conexões via rede que não requerem acesso ao banco. veja, a conexão por rede não vai acessar o banco, para que você está abrindo a possibilidade daquela conexão? Olha isso aqui que legal, considere desabilitar o acesso remoto. Dá até graça hoje, né? Os sistemas todos funcionando em rede, o seu sistema, o seu servidor, ele precisa ser acessado via rede? Remoto? A maioria sim, né? Aqui nós estamos forçando a barra para dizer para você o seguinte, você não deve ter conexão que não é necessária. Você só abre a porta que precisa ser aberta mesmo. Essa é a ideia, essa é a provocação. Ó, faça backup. Backup é cópia de segurança, sabe? Aquela que todo estudante tem no pendrive, o seu TCC, o trabalho de conclusão. Não, não é essa. Pessoal, você tem que fazer cópia de segurança. Você tem que testar quem é que testa backup aqui? Quem é que testa backup? Só duas pessoas, três pessoas testam backup aqui. De repente, eu podia sortear o elefante para essas três pessoas que testam backup. Gente, tem que testar backup. O backup que não foi testado, não presta. Não presta, porque um dia você vai usar o backup, vai precisar, pega ele, não funciona. Não tem, gente. Lembra aquela regrinha? Quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Lembra essa história? Tem que testar backup. Tem que testar backup. Tem que revisar a sua estratégia de backup. Será que ela está boa para você para as suas necessidades atuais? Backup, 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 backup. Tem que fazer cópia de segurança. Pessoal, existem outras práticas, mas essa nos ajuda muito. Ó, estude muito. Segurança é algo que você precisa estudar bastante. Bastante. Não dá para fazer meia boca. Segurança é meia boca. Já pensou? Você vai pular de bungee jump, aí você pergunta assim para o camarada lá que está amarrando as coisas, né? Como é que é essa borracha aí? Está legal? Cara, ela está meia boca. Você pula? Né? Vai pular de paraquedas. Como é que está esse paraquedas? Está bem ajeitadinho atrás? Ah, está meia boca. Mais ou menos. Você pula? Tem gente que pula, né? Tem gente que pula. Estava comentando ali com o Júlio e com a Raíssa o camarada que se matou lá nas cataratas do Niágara. Você pode procurar isso no Wikipedia, no Google. Eu não lembro o nome dele, mas ele teve uma brilhante ideia. Ele ia com jet ski, ele ia acelerar o jet ski, né? Na catarata. Então, quando chegasse na queda, ele ia com jet ski ali por cima da queda e nesse momento que ele começasse a cair, ele ia abrir um paraquedas. Não precisa falar o que aconteceu com o sujeito, né? Morreu. Morreu. Mas tem gente que é doida, assim. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Esse não deu muito certo a aventura dele. Mas, não dá para ser meia boca, tá? Não dá para ser doido, doidinho. Tem que testar bastante. Tem que revisar tudo várias vezes. Quem trabalha com segurança não pode ser algo monótono. tem que testar tudo de novo. Ó, lembrando, política de segurança. Criar o banco de dados mais seguro do universo. A empresa tem a política de segurança? Não tem. Então, ele não vai ser o mais seguro do universo. Tem que estar escrito, tem que estar documentado, tem que ter as responsabilidades. normas ISO para isso, tá, pessoal? A série de normas 27 mil da ISO é só sobre segurança. Tem várias delas, tem uma parte delas só sobre política. Só. Eu não sei, eu acredito que seja 27 mil e 2. Não tenho certeza. Eu acho que a 1 é definição, a 2 é política. Não tenho certeza. Mas a série 27 mil tem uma específica só para a política de segurança. É um bom começo. Segurança física. Não adianta eu ter o posto todo configuradinho, aí o cara chega lá na empresa do Elias, ó, eu sou da TI, eu vim pegar o seu computador, você deixa ele levar o posto com tudo. Tem toda a segurança do mundo, cai um raio, não tem proteção. Uma inundação vai encher a sala de água. Não dá. Não dá. E a segurança lógica que nós estamos conversando. É para lembrar. Pessoal, olha só. Se você quiser ter o banco de dados mais seguro do universo, você tem que ser o cara da segurança em banco de dados. Para você ser o cara da segurança em banco de dados, você tem que conhecer isso aí, ó. No mínimo, isso aí. Ou a partir daí. Vamos lá. Conhecer a teoria relacional. Tabela, linha, coluna. No modelo conceitual, você vai ter relacionamento, cardinalidade, grau de relacionamento, chave primária, chave estrangeira, restrições de integridade, constrentes, restrições, cheques, o que é um valor nulo, quando pode ser nulo, quando não pode. Você tem que saber disso, você tem que conhecer isso, isso vai te ajudar. Outra coisa, você tem que conhecer SQL, padrão 92, padrão 99, padrão 2003, muda uma coisinha, a outra muda, mas você tem que conhecer SQL, muito de SQL, bastante de SQL, muito. Saber ler código fonte, compilar em Linux, legal, né? Ué, o sistema está rodando lá. Ah, por que não está o Windows aqui? Você pode ler o código do Windows? Não. Você confia em deixar seu banco lá? Confia. Tá bom, beleza? Vai com Deus. Mas você não sabe o que está rolando ali por trás, não sabe. Né? Mas Linux, eu posso ver o código, mas eu tenho que saber ler aquilo. Né? Tem que saber ler aquilo. Compilar, compilação é importante. Né? A gente tem hoje os instaladores gráficos aí, mas se você compilar, às vezes, dependendo da situação, você pode ter vantagens com compilação. Tem que saber fazer isso. Olha só. Administração de sistemas de Unix e Linux. Tá, Windows, quer administrar o Linux? Vai ser feliz e administra. Mas você tem que conhecer disso. Do sistema operacional, onde roda o seu servidor. Ser capaz de manter, se necessário, o item de hardware comum, a infraestrutura de TI, banco de dados. Olha só. É muita coisa, né? Mas o meu banco de dados, todo está lá no storage. Os dados estão todos no storage. Obrigado. Alô, e... Agora sim. Então, olha só, pessoal. É muita coisa, mas está lá rodando no storage. Nós temos lá os nossos dados armazenados, os nossos arquivos de configuração. Deu problema num disco. Como é que eu identifico que deu problema no disco? De que forma eu vejo isso? Se eu observar o rack lá onde está o storage, o equipamento, tem alguma luzinha acesa? Vai acender luz se der problema ou não vai acender nada? Tem que ter luz? Não precisa de luz? Será que o disco está ruim ou não está ruim? Às vezes, você precisa abrir mão de conhecer qual que é o funcionamento do hardware. Onde é que tem mais chance de dar problema? Às vezes, você precisa conhecer de hardware para se proteger mais sobre segurança. Por exemplo, disco. Estão falando de segurança, né? A diferença entre os tipos de mídias de armazenamento. Você precisa saber disso. Tem mídia que vai te dar uma segurança maior, tem mídia que vai te dar uma performance melhor. Enfim, qual que é melhor para o seu ambiente? Você tem que conhecer, pessoal. Ou você acredita em tudo que o fabricante fala? Não, é tudo bom. Tudo bom. Você precisa conhecer de rede, segurança de rede. Pessoal, não estamos falando de segurança de banco de dados. Muito do nosso problema de segurança, ele poderia ser resolvido simplesmente se o seu servidor de banco de dados estiver atrás do firewall. Só isso. Você colocar um firewall ali já te ajuda muito, muito, muito. É uma medida simples. Em vez de você deixar ele de cara para a internet logo, coloca um firewall ali para se preocupar com isso. Precisa entender um pouquinho de rede, precisa entender de TCP e IP, camada OSE, para você poder configurar, saber o que está fazendo, entender o que está fazendo e ter o banco de dados mais seguro do universo. Você precisa disso. Uma coisa que eu coloquei em vermelho aqui, nós da computação, às vezes a gente não gosta muito dessa parte gerencial, dessa parte de relacionamento, dessa coisa de recursos humanos, dessa coisa de lidar com gente, com pessoas, né? Aí tem gente que dizia, eu prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. O que é isso, gente? Tem cachorro que é ruim também. Brincadeira. Gente, ó, capacidade de gerenciar equipe, capacidade de gerenciar risco, capacidade de dialogar, capacidade de propor soluções. Sabe por quê? Quando você vai lá para o dono da empresa, para o diretor, para o cara que paga a conta, quando você vai lá conversar com ele e pedir um storage, você tem que explicar para ele que aquilo vai ter um custo X e por que ele deve investir ou muitos administradores, muitas das pessoas que pagam a conta não consideram como investimento, consideram como um custo, uma despesa, né? Você tem que mostrar para ele que você vai gastar milhões para comprar aquele equipamento. Por que aquele equipamento vai ser bom? Você tem que convencê-lo disso. Ah, não, não é assim que funciona. Nas organizações que vocês trabalham, você simplesmente pede e ele compra. É assim que funciona? Eu trabalho no governo. No governo já não é assim. Tem que ter plano diretor, tem que ter planejamento estratégico, tem que justificar. Mas eu acredito que a iniciativa privada é pior, porque o cara não quer gastar com computador, gente. Ele quer ter mais clientes, ele quer vender mais. O que a gente faz com despesa? Reduz. Ele não quer comprar outro. Ele já comprou há um ano atrás, ele já comprou há três anos atrás, que é absurdo. Três anos vai ter que substituir, o carro dele tem seis. Então, você tem que ter algumas habilidades também, gerenciais, comportamentais, e isso afeta, principalmente no momento de você convencer o investimento em tecnologia. Pessoal, finalmente, repetindo aqui as fontes de informações que eu coloquei na palestra anterior, olha só, eu falei de gerenciamento de usuário, eu falei de autenticação, modo de autenticação, eu falei sobre conexões, impedir conexões. Lá no manual do posto, você encontra tudo. Tudo. Como é que eu vou definir o acesso via rede? Lá no manual do posto, eles têm como você fazer isso. É a primeira fonte de referência. Agora há pouco, uma pessoa me perguntou, qual que é o material de referência do posto? A documentação oficial tem tudo, só tudo está lá. Claro, tem muitos livros, muitos tutoriais, muitas palestras boas, tá? Mas, essas estão lá. Pessoal, estamos chegando no final da palestra? Eu tenho um elefantinho aqui, simpático, para sortear. E assim, eu vou presentear alguém com esse elefantinho, se a pessoa for capaz de chegar aqui na frente, e explicar para os demais, qual é a finalidade do arquivo chamado pghba.conf do Postgres? pghba.conf. Existe um arquivo no Postgres, importante, no aspecto de segurança. Quem souber me explicar o que é isso, vai ganhar esse elefantinho. Quer tentar? Tem que vir aqui na frente. Sobe no palco aqui. Você é casado? Sou. Então, dá um tchauzinho para a câmera lá, faz um tal vivo, né? Opa! Já, salvo o conduto, já veio para a conferência. Para que serve o pghba.conf? O que é esse arquivo? Eu uso ele lá, para me fazer a liberação, de conexão na rede, com o meu banco de dados. Então, assim, eu tenho uma rede conectada, e eu preciso liberar... Pode explicar para eles lá. Daí eu preciso liberar o acesso das minhas outras máquinas, conectando com o meu servidor. Para isso, eu preciso fazer a liberação nesse arquivo. Tá bom. Tem lá, tem um padrãozinho, né? O Everton falou o seguinte, que ele usa o arquivo pghba.conf para configurar as conexões ao banco de dados. Tem um padrão. Você lembra o que você coloca no arquivo? Mais ou menos? Não precisa ser. Então, tem um endereço de IP lá, que eu mudo ele, que eu apago ele lá, e aí eu deixo liberado. Mas tem, eu acho que um arquivo chamado, um texto chamado MD5, alguma coisa assim. Então, eu... É um modo de autenticação. É. Não, tudo bem. Eu uso isso. Eu pedi para responder, para que serve o pghba.conf. Relembrando o que ele falou, é um arquivo onde ele especifica quem é que pode se conectar no banco. Tem uma maneira de se fazer isso, que ele falou. Realmente tem uma sintaxe para isso, né? Você pode especificar de onde vem, de qual IP vem, de que faixa de IP vem, a qual banco pode, qual usuário pode. Exatamente. Método de autenticação. Mas... Caso ao contrário, você não consegue ter acesso nenhum, a não ser no próprio servidor instalado, né? É. Sem mexer... Então, o arquivo pghba.conf serve para isso, pessoal. Configurar as conexões que o POSX recebe, tá? Então, ele ganhou o elefante. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa, antes de vocês perguntarem, quem é que está aqui desde a primeira palestra? A primeira palestra foi meio-dia. Meio-dia. Você, de novo? Pessoal, por favor, o pessoal que está aqui desde meio-dia, por favor, vem aqui no palco, por gentileza. Vou entregar para vocês aqui um cookie, para você se alimentar, né? Pô, o cara está aqui desde meio-dia, não almoçou ainda. Quem mais está aqui desde meio-dia? Você chegou agora aqui? Você tem uma tatuagem de elefante, né? Vou te dar um... Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta, gente? Pois não? Foi muito comentado sobre segurança física, também, mas eu queria também saber sobre segurança em relação à nuvem, né? Eu acho que não foi tão abordada essa parte, não entendi muito bem, mas você explicou um pouco no começo. Tá. É, a pergunta foi interessante. Você quer um... Por favor. Entrega para ele, por favor. Ó, fica com esse saquinho que ele perguntar você entrega um desse, tá? Ó, ele perguntou sobre nuvem, né? Realmente nós não abordamos nuvem aqui, né? Mas quando você utiliza um serviço em nuvem, quem é que fica responsável pela segurança? Hã? Você contratou lá um segurança. Quem é que fica responsável pela segurança do que está na nuvem? Quem é que está... Quem está te fornecendo a solução. Quando você compra o serviço em nuvem, está implícito, você acaba contratando também a segurança. Então, o banco de dados está lá em nuvem, quem vai se preocupar com ele, implementar a segurança dele, é quem está te fornecendo o serviço. E eles se preocupam com isso. Tenha certeza disso. Não tem o detalhe de como fazem, mas fazem. Agora, mesmo um serviço em nuvem, tem muitas das coisas que nós falamos aqui que você precisa considerar. Por exemplo, para você acessar um sistema em nuvem, você se autentica. com login e com uma senha. Então, como é que as pessoas estão lidando com esse login e com essa senha? Eu não sei se vocês já foram em alguma instituição, como banco, como uma empresa comercial qualquer, que uma pessoa empresta o cartão e empresta a senha para a outra. Quer dizer, a segurança aí, ela acaba ficando um pouco frágil. Então, a segurança de nuvem, ela vai ser uma responsabilidade lá da contratada. Inclusive, você pode até especificar o que você quer de segurança, você pode contratar isso também. Mas nós não abordamos porque a segurança é feita lá. Então, entra também muitas dessas medidas, tanto lá do lado da contratada, quanto as preocupações, as responsabilidades do seu lado para não colocar tudo aquilo e perder. Ele pode ter a maior tecnologia possível lá, mas se você emprestar a senha para o outro, para uma pessoa que usa de uma maneira inadequada, você pode ter problema. já conhece alguém que saiu do trabalho e deixou o sistema aberto? Não adianta, o sistema está na nuvem, ele está aberto. Mais alguém? Você falou sobre SQL Injector, eu já fiz alguns testes e a defesa geralmente é feita via código de programação. Existe um método que é feito no banco de dados mesmo que você se protege contra SQL Injector? Tem várias alternativas para isso. Daria uma palestra sobre isso. mas tem muita coisa que você faz na maneira como as requisições são feitas e no banco de dados você pode tratar alguma coisa também. Pode esconder alguma coisa. A gente conversa mais separado sobre isso aí por causa do tempo. Mas SQL Injector, pessoal, se você pesquisar tem diversas maneiras de se tratar o SQL Injector. A pessoa injetar um código SQL por exemplo numa requisição pela web. Não tem forma de se tratar isso. mais alguém? Não? Acho que já está no nosso horário. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Obrigado por vocês terem ficado até agora e até a próxima. Pessoal, por favor, tem uns amendoizinhos aqui para a gente distribuir. por gentileza, quem tiver afim, passa aqui, por favor. tudo. Obrigado. Obrigado.